Fala, fala apostadores, boa tarde pra vocês, né? Boa tarde aí ou boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas é um vídeo pra tarde, né? Desse domingo, mais uma lista de jogos, nós fizemos de manhã a lista que bateu 90% dos acertos aí na liga, nas ligas dos jogos que a gente entrou. Então, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like aí, fortaleça ainda mais aqui as tips do dia, pra gente poder trazer pra vocês aí, né? Pra ajudar também quem não gosta de planilha, mas quer fazer as análises aí de HT, de Under 2,5, de Over 1,5, BTTS, escanteios, a gente tá trazendo todas as análises dos jogos que a gente acha que é interessante pra gente fazer as entradas. né? Só mostrando aqui que bateu 90%, Potem com Leftness bateu, né? O Rápido de Viena com Wolfsberg bateu, Monaco Zitroies que eu falei que era um jogo aonde tava com a porcentagem de HT entre 68 e 74, bateu também, o Monaco venceu por 2x1, né? Tomou um empate ainda, acompanhei um pouco o jogo, né? Tava muito bem movimentado, tava bacana. Servete Zurich, também saiu um golzinho quase no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas bateu a nossa, a nossa meta. Seu isso e o Oblu, isso eu deixei correr, não, não, nem analisei, só fiz entrar mesmo no pré-life ainda ontem à noite, bateu o Under 2,5, saiu o Over 1,5, mas a tendência era pegar o Under 2,5. E a decepção foi o Vaduz contra o Chauvensen que tinha 81%, não bateu, né? Os times não fizeram por onde merecer gols no primeiro tempo. Então, foi esses os resultados, 90% de acerto na lista do dia 10, tá? No dia de hoje. Então, vamos lá a outra lista, né? Vamos a outra lista aqui, como a gente faz toda a vida, as Tipe Panther Bets, análises e entradas para jogos com nossas planilhas de apostas, tanto a Panther Bets Lite, quanto a Trader Corner, quanto a Panther Bets HT pra vocês, tá? Então, vamos lá para os jogos, aí pra quem não conhece nosso site, dá uma entrada lá, planilhas para Trader, tá na descrição, né? Confere lá, pra que se quiser comprar nossas planilhas, é através desse site aí, apenas por aí que você consegue comprar nossas planilhas. Não tem outro canal, gente. Tem gente vendendo aí nossa planilha, né? E nosso nome não é a gente. Tomamos conhecimento hoje de manhã, tá? Não caiam nessa aí, porque senão não vão ter suporte, entendeu? Entre em contato comigo pelo e-mail, né? Eu não envio, só envio a planilha quando a pessoa realmente manda o comprovante. Eu faço todo o projeto, né? Explico muitas vezes, né? O que tá, como é que funciona a planilha, pra pessoa não comprar as cegas, mostrando os vídeos, então, dando explicação e dando suporte mesmo de verdade, tá? Então, vamos para as tips, mais as tips de hoje, né? Chegando mais as tips de hoje, já já, né? Infelizmente, só deu tempo de fazer o vídeo agora. Agora, Roma e Salarnitana, over 05 HT, com 75% de chance de acontecer. Esse jogo acontece às 13 horas. Charleroi contra o Eringer, da Bélgica, também over HT 05, aí, né? 75% de chance de acontecer o jogo, uma e meia. Clube Bruges contra o Mecklen, esse jogo aqui merece um pouco de atenção. Tem 97% de chances de acontecer, até um over 1,5 HT. Muito cuidado nesse jogo, pra gente poder pegar uma odd, mais ou menos, aí, razoável. Tente acompanhar o jogo, se possível, Bélgica 1, a 1,5. Outro jogo que eu separei da República Tcheca 1, né? Da Liga 1, de lá, a Slávia Praga contra o Pardubis. Também com uma boa chance da gente pegar um golzinho no primeiro tempo. 14 horas, 88% de chance, viajando agora, saindo da República Tcheca pra Alemanha, na Bundesliga 1. O Leipzig contra o Hoffenheim, jogo que também é esperado muita correria, muita bola na grande área. Um jogo bem movimentado, com 82% de chances de acontecer as probabilidades de gols no primeiro tempo. Pela condição do Leipzig também ser muito agressivo. E o Hoffenheim está com problema nas defesas, né? Está na defesa com problema. Então, esse jogo começa às 14h30. E pra fechar lá, tá às 16h, Marcelo e Montpellier, né? O over 1,5 FT. A odd está um pouco baixa, mas dá pra pegar aí, dá uma entrada aí lá pra depois dos 15, 16 minutos. Pra tentar pegar pelo menos um crescimento dessa odd. Porque eu acredito que esse jogo diz antes, pelo menos pra 1,5, né? Esse jogo contra o Montpellier, Marcelo e Montpellier em casa pela França 1. Certo? Todas as planilhas foram analisadas, todos os jogos foram analisados pela nossa planilha. Todos os jogos foram analisados usando nossa planilha de HT e FT, Panther Bets e a Trader Corner. Mas não tem nenhum jogo de escanteio, tá? Não se esqueça, pra fortalecer ainda mais aí nosso canal, né? Pra dar um bacana aí com a gente, deixa seu like. Se inscreva no canal. Acione o sininho pra receber as notificações das tips. Não faça ruim. Trabalhe aí com sua banca, gestão de banca, fazendo. Tem dia que vai ser bacana, tem dia que vai ser ruim. Isso são as oscilações do mercado de apostas. Aporte com responsabilidade sempre usando. Não use, não faça empréstimo, não vá fazer loucuras pra entrar em apostas. Se as apostas já não estão mais sendo prazerosas, saiam fora, né? Dê um tempo, volte depois. Quando você tiver com a cabeça fria, com a cabeça boa, aposte com responsabilidade, seja nas casas físicas, né? No caso aí, onde nas banquinhas da vida, onde as pessoas pegam as nossas planilhas pra fazer também, no caso aí, múltiplas. Ou que você trabalha nas principais casas de aposta, tá bom? Um abraço pra todos. Bom domingo. Fechando hoje aqui nossas tips, né? Bacana demais. Prometendo voltar em breve com mais tips aí nos finais de semana. Um abraço, gente. Quem quiser comprar nossa planilha, tá à disposição aí, na descrição, né? Pode comprar a Panther Bets Lite. Tá massa demais, tá? Uns resultados positivos. E a Panther, no caso, a Panther Bets HT, também com muito acerto bacana pra você fazer suas análises completas. E a Traidecor, né? Que é a planilha da nossa franquia, que mais foi vendida depois da Panther Bets, né? Ela é que é nas mais vendidas, porque ela tem bons resultados, né? Seguindo os critérios da planilha de escanteio, dificilmente, né? Você entra em rede. É apenas conferir, são critérios já que eu uso há mais de quatro anos e que continuo usando e continua dando certo, porque são, no caso, critérios que têm consistência, né? São cálculos consistentes. Então, por isso, vale a pena você. É um preço acessível, né? Acessível a todos. Então, bacana demais ter vocês aqui como cliente. Um abraço, gente, e fui!